Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça pra Cima, sempre aqui trazendo pra você assuntos que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, pelas mensagens que você envia pelas nossas redes sociais, por abrir a porta da sua casa e nos receber todos os dias, para que nós possamos chegar até você, levar o amor de Jesus e abençoar a sua vida. Repito isso porque você mesmo tem confirmado pra gente o quanto você tem sido abençoado com os temas que trabalhamos aqui no Cabeça pra Cima. Mais uma vez, obrigadíssima, obrigado por estar conosco, obrigado por nos ajudar a fazer o Cabeça pra Cima. E a gente quer agradecer também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem uma visão diferenciada sobre o trabalho da Rede Boas Novas de televisão, tem entendido que aqui a gente não faz apenas entretenimento, mas aqui a gente cumpre o id de Jesus, levando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, mesmo quando nós não falamos sobre Bíblia, aparentemente. Porque tudo que nós falamos aqui, falamos pra que você tenha uma vida plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós. Querido Semeador, obrigada pela sua semeadura, pela sua visão de semear no Reino de Deus, que Ele mesmo, o único que pode fazer isso, te retribua de forma plena e abundante. Que Ele possa abençoar todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas e particularmente aqui no Cabeça pra Cima. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele muitas vezes até angustia uma mamãe, porque um bebê, todos nós já sabemos disso, né, que o leite materno, o aleitamento materno, ele é fundamental pra saúde, pra o desenvolvimento de todos os bebês. Como é bom, né, quando aquele bebê, ele mama bacaninha, ele fica satisfeito, ele dorme gostoso, isso é fundamental e não há quem não goste, mas e quando o bebê não pega o peito? Quando ele rejeita o leite materno? O que a gente deve fazer? E depois que eles crescem um pouco mais e eles continuam rejeitando ou passam a rejeitar a alimentação, especialmente aqueles alimentos que fazem bem pra saúde, como a gente deve agir? No programa de hoje, a gente vai falar sobre a neofobia infantil e você vai descobrir o que é essa questão e como tratá-la. Começamos com o nosso informativo. A neofobia alimentar é um medo inconsciente e terrível a tudo o que é novo, um temor aparentemente sem lógica e injustificado que tem uma base ancestral de adaptação e proteção. Sua forma mais comum em se manifestar se apresenta na alimentação quando as crianças pequenas se negam a comer qualquer tipo de alimento que não tenham provado ou visto antes. Este comportamento se dá geralmente a partir do desmame, momento em que se incorporam novos sabores, texturas e cores à alimentação do bebê. Acontece um aumento muito importante entre os 2 e 5 anos. Estudos mostram que as preferências alimentares adquiridas na primeira infância têm um grande impacto na forma como a criança vai se alimentar mais tarde. Dados do IBGE são preocupantes. 60% dos bebês até 2 anos comem biscoitos e bolachas. Um terço deles já toma refrigerantes ou sucos artificiais. Pois é, queridos. A gente vai falar sobre esse tema, a neofobia infantil. Vocês viram aí o nosso informativo. Parece um tema novo para você? O tema pode ser novo, não é verdade? Mas talvez a realidade de, de repente, ter um bebê que não pegou o peito, que não gosta de mamar e você fica aí se sentindo aflita, achando que não tem leite. Essa história toda que a gente está acostumado a ouvir, não é mesmo? Mas hoje a gente vai conversar sobre esse tema, entender o que fazer. Por que que acontece essa história do neném rejeitar o peito, não querer a comidinha? Como a gente deve agir em relação a isso? Certamente você vai ter dicas preciosas que poderão acalmar você e o seu bebê. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui o Jairo Carioca. Vocês já o conhecem, pastor e psicanalista. E aí, o que você está fazendo aqui num programa sobre aleitamento materno? Nós vamos falar dentro desse tema, Celeste, é um prazer muito grande estar aqui no programa com você. E a gente vai abordar aquilo que a psicanálise tem para dizer sobre o tema, né? Inclusive o pediatra e psicanalista Unicote dizia, né? Nós vamos falar sobre a sua majestade e o bebê. É isso aí, é isso aí, de fato. Sua majestade, ele reina, né? E muitas vezes domina, domina o ambiente. Muda tudo o ambiente. Muda tudo, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com a questão, especialmente quando é uma mãe de primeira viagem, não é mesmo? Isso aí. Obrigada, Jairo, por estar aqui com a gente de novo. Também conosco a Ana Cláudia Ribeiro. Ana Cláudia, nutricionista, também já esteve aqui no Cabeça, voltando com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Falar mais um pouquinho ainda da alimentação dos pequenos é muito importante. É isso aí, né? Eles que já são famosos por não gostar do brócolis. Exatamente. É sempre bom poder falar do brócolis. E você vai ajudar a gente a entender, aprender como fazer esses pequenos gostarem do brócolis. Exatamente. E completa o nosso time de hoje, Camília Albuquerque Torres, Camília Pediatra. Primeira vez com a gente aqui no Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu estou me especializando em gastroenterologia infantil, então é sempre bom orientação alimentar, esclarecer um assunto que é tão desafiador para as mães. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Gente, é assim, né? A primeira aflição da vida quando a gente tem um bebê é esse momento do bebê não pegar o peito, né? Ele não quer mamar porque é o segundo passo mesmo. Você teve a gestação toda, o bebê nasceu e vem o momento da gente armamentar essa criança, né? Um período gostoso, um período importante. Todo mundo sabe da importância dessa questão do aleitamento materno, mas às vezes o bebê sai da curva, né? Aí ele não quer mamar, ele não aceita o peito e a mãe fica lá culpada, né? Dizendo, acho eu que não tenho leite. Isso é verdade. Na verdade, Celeste, o que a gente mais observa, assim, é que a televisão muitas vezes passa uma imagem de que a amamentação é algo simples, é algo fácil, que a mãe imediatamente vai colocar a criança no peito e ela vai conseguir amamentar desde a primeira vez. Isso é uma mentira. A amamentação é um aprendizado para a mãe e para o bebê. Os dois têm que aprender juntos. É uma função difícil. Inicialmente é muito dolorosa. Qualquer mulher que já foi mãe ou que já tem uma vivência, né? Com a experiência da amamentação de ensinar, sabe muito bem que é algo doloroso, trabalhoso. E o meu grande conselho é não desistir, porque o bebê vai negar, o bebê está aprendendo. Na barriga ele recebia tudo pelo cordão umbilical e agora ele precisa aprender a mamar. E a mãe precisa aprender a amamentar. E, na verdade, o grande desafio é exatamente ela saber ele fazer a posição correta do bebê, ver se o bebê está fazendo a pega certa, tendo a sucção correta. E, às vezes, ela precisa de ajuda de profissionais ou apenas de um apoio de um familiar, né? Que é muito importante nesse momento. Na verdade, assim, né? Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha ou defender a brasa da minha sardinha aqui, né? Porque não é só a televisão que diz que é difícil, né? Na verdade, que é fácil. É um consenso, né? É um consenso, né? Que é uma coisa natural, quase que da natureza da mulher e tal, espontânea. Agora, a gente mesmo aqui já trabalhou muitas vezes esse tema, já procurou ensinar, ajudar a mamãe a posicionar essa coisa toda, porque é fácil, né? É importante até você tocar nesse assunto, Celeste, do consenso, né? Porque se a gente naturaliza o ato com alguma coisa que é espontânea, a mulher que vai ter dificuldades, ela vai lidar com uma angústia dentro dela por essa negação. Por que eu sou diferente? Por que eu não estou conseguindo? E, em vez da gente propor uma facilitação, a gente vai propor, na verdade, um adoecimento. Então, é importante quando a Camille falou sobre não ser um ato tão natural assim, mas uma aprendizagem, né? Então, a aprendizagem é importante. E outra questão também, que a Camille enfatizou, né? Se me permite, que é essa questão dessa criança que recebia tudo pelo cordão umbilical. Então, essa criança que recebe tudo pelo cordão umbilical, quando ela nasce, ela vai se defrontar com o novo. E esse é o tema, né? A neofobia. Então, o novo sugere o medo, por isso a neofobia. Freud, ele escreveu sobre... E aí, tem até essa pergunta, né? O seu homem está fazendo aqui. Na verdade, assim, um dos primeiros a pensar sobre esse processo foi um homem, chamado segundo Freud, lá em 1920. Quando ele escreveu sobre as pulsões de vida e pulsões de morte, ele vai propor que todos nascemos com muita destrutividade dentro de nós. Então, quando nós nascemos, nós nascemos com esse medo. É interessante observar que o medo não é um medo adquirido. O medo, ele está dentro de nós. Nós nascemos com medo. Agora, nós aprendemos a ressignificar esses medos. Então, a criança, ela nasce com esses elementos destrutivos dentro dela e quando ela pega esse seio, né? Ela vai ter uma rejeição. Como ela não pode ter raiva de um objeto que tem uma simbiose com ela, e hoje a ciência está cada vez mais mostrando isso, né? Que a criança já se identifica com a mãe ainda quando feto. Então, ela passa por um outro processo. Eu não posso ter raiva ou entra em depressão, que o Meloni Clive vai chamar de processo depressivo. Então, é normal nessa fase de idade você ter, por exemplo, a anorexia infantil, aquela rejeição. Até antes da gente aprofundar essa questão, na verdade, a criança, ela recebe tudo no ventre da mamãe. Ela recebe toda a alimentação pelo cordão umbilical. Mas ela recebe mais do que a alimentação apenas, né? Ela recebe também o sentimento, ela recebe a emoção. Tudo isso é passado e muitas vezes, até no período da gestação, se essa criança não foi suficiente amada, se ela não foi suficientemente acariciada, ela também pode nascer com essa bagagem, não pode? De uma bagagem aí de, pô, tô perdendo tudo, né? Tô perdendo o meu quentinho, tô perdendo a minha comida fácil e agora eu tenho que enfrentar todas essas questões e é talvez essa raiva com que ela nasce já venha mais acelerada, né? É, o Bion, ele vai trabalhar, né? O psicanalista Bion, ele vai trabalhar sobre a questão do feto. Eu gosto de Lacan, porque Lacan vai dizer que a gravidez não surge da criança na barriga da mãe, a gravidez surge no desejo. Então, quando o pai e a mãe desejam, ali nasce de fato o filho. Então, Lacan, ele vai dizer que tudo surge do desejo. Então, uma criança não desejada, ainda que esteja na barriga, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não é fruto de um desejo. Já uma criança desejada é totalmente diferente. Então, assim, o desejo faz com que a criança tenha uma aceitação. E como você mesmo passou, todas as emoções, elas são compartilhadas. É preciso entender que mãe e filho são simbióticos. Um passa emoção pro outro. Passa emoção. A criança, ela já, essa rejeição que vem, porque a criança, quando ela tá no ventre da mamãe, ela já começa a desenvolver o gosto, o paladar? Começa, eles já começam a sentir, não como sente depois, mas já começam a sentir alguma coisa, inclusive a alimentação saudável que a mãe tem, vai passar pra essa criança. E aí vai ajudar a criança a aceitar mais tarde novos alimentos. E isso é importantíssimo. A mãe, durante a gestação, tem uma alimentação saudável, porque já vai habituando ao bebê a isso. É possível a mamãe nascer sem leite? É possível. São raros os casos, mas pode acontecer. E aí esses casos precisam de um acompanhamento mais a fundo, precisam de um apoio de uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, psicólogos. Isso é possível. E é possível uma mãe ter uma produção de leite reduzida no início e a gente, com medicações, estimular, com estímulo, porque é muito importante pra mãe, nessa fase, o apoio. Por exemplo, as mães que são mães solteiras, a gente vê, a maioria delas não consegue amamentar, porque elas, não é só o fator biológico, é o fator emocional que influencia muito a amamentação, influencia muito a produção do leite, né? Essa questão, né? Quer dizer, o fator emocional, o fator emocional ele vai ser decisivo. Pra a questão da vontade também do bebê de querer, né? De querer mamar, de buscar se alimentar? É, é... Pegando a linha do que a Camille disse, né? O desejo não vem da libido. Então, assim, você tem uma mulher. O desejo, ela vem do prazer. Então, é preciso ter todo um carinho, ter toda a atenção, o aspecto familiar, né? Ela tocou no assunto que é de importância vital, que é o companheiro, né? A ideia de ter alguém, e até voltando o que você falou, homem, aqui, né? Que tem tudo a ver. De você ter alguém ao seu lado, que está te passando, nesse momento, a tranquilidade, o conforto, o carinho. E o mais importante de tudo, que é a continuidade desse desejo, né? Está tendo dificuldade hoje? Continua, continua, né? Você tem... Hoje, Celeste, eu estava analisando, você está tendo muita dificuldade nesse aleitamento de mães que rejeitam filhos e filhos que rejeitam mães. Porque não é só a mãe que rejeita o filho, também tem o outro caminho, né? E aí você tem toda uma industrialização, né? Que você já, na primeira dificuldade, já entra com os... Já entra com a fórmula na farmácia. Já entra com a fórmula, pois é. E aí substitui aquilo que a Ana e a Camila estão deixando bem claro aqui. Não é só a questão de alimentação. Não é só, não tem isso, eu vou dar aquilo. Não é só isso. O que deve-se fazer quando esse bebê, ele rejeita o peito da mamãe? Quando ele não quer mamar? Porque a primeira sensação é sempre essa questão da falta do leite, né? Mas a gente já está vendo aqui que nem sempre é esse, é essa a questão principal. Muitas vezes a mãe tem muito leite. Tem situações até que ela tem que tirar o leite, né? Tem que tirar esse leite com a bombinha, essa coisa toda. Porque tem muito leite e o bebê não quer, né? Então tem essas duas situações. O que fazer quando esse bebê rejeita? O mais importante, assim, como pediatra, Celeste, a gente sempre opta por insistir, por tentar, sem forçar, claro, mas assim, fazer um treinamento da mãe e do bebê. Sempre buscando a posição correta, vendo se a pega está direitinha. Acompanhando o ganho de peso do bebê, que é muito importante. Porque a partir do momento, às vezes, o bebê, ele mama por pouco tempo. E a mãe, naquela ansiedade, acha que não foi suficiente. Mas pode ser que esteja sendo suficiente para ele. O colostro, que é o leite inicial, ele é muito rico em gorduras. Ele sacia o bebê em pequenas quantidades. E a gente precisa estar ali acompanhando o peso, acompanhando o desenvolvimento do bebê. Às vezes, medindo a glicemia, a glicose do bebê, para ver se a ingesta está sendo o que seria necessário para ele. Para ver se a ingesta está suprindo a necessidade dele. E nos casos mais graves, às vezes, a gente tem que lançar a mão dos bancos de leite. A mãe precisa retirar e, às vezes, o bebê vai mamar aquele leite no copinho, de alguma outra forma. Por exemplo, tem mães que têm um bico invertido, que é um bico diferente, que o bebê não consegue fazer a pega. Ou tem uma mama muito grande e o bebê, às vezes, é pequeno, tem um baixo peso ou prematuro e não consegue fazer a pega. E, às vezes, a gente tem que fazer, realmente, essa ordenha do leite. E, em casos mais extremos, às vezes, a gente tem que optar pela fórmula. Elas estão no mercado, as fórmulas do leite em pó, elas estão no mercado. É claro que, hoje em dia, há um exagero. Muitas pessoas desistem logo nas primeiras tentativas e optam pela fórmula, que é mais fácil. Mas existem indicações. Nos casos mais extremos, a gente, às vezes, tem que lançar a mão da fórmula e não tem jeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, acabando aí o nosso primeiro bloco, vou para o intervalo. E eu queria voltar e ouvir um pouquinho da nossa nutricionista, quais são as consequências do bebê que não usa o leite materno. Quando a gente substitui logo esse leite materno e passa para outras alimentações, quais são as consequências? O que é que pode causar no bebê? E com o nosso psicanalista aqui, quero entender o que é, direitinho, essa história da neofobia infantil. Como que a gente pode tratar, como a gente pode enfrentar, né? O que é que causa isso e como que a gente pode enfrentar a neofobia, tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, você tem um bebê, você está nessa fase de amamentar o seu bebê. E como é que ele é? Aquele bebê guloso, que mama e você fica toda feliz? Ou você tem ficado nervosa porque o seu bebê não está pegando o peito, não está se alimentando legal? Ou você já passou da fase do bebê, né? E agora são os filhos um pouco maiores e que eles também, de repente, não aceitam toda a comidinha que a gente está oferecendo. Por que será que isso acontece? Deixa eu conversar com você. O que é que é essa chamada neofobia infantil? Numa linguagem psicanalítica, né? Você tem o medo do novo, né? Neofobia, medo do novo. Então, o medo, a fobia, ele elege um objeto. Todo medo é em torno de algum objeto. Então, a criança, desde cedo, vai eleger um objeto para o qual ela vai dedicar esse medo. Então, esse objeto, a princípio, seria a mãe. Ele tem medo da mãe. Agora, por que ele tem medo da mãe? Porque a mãe é um elemento onde ela dá quando quer. Então, ela dá, não dá, corta, não corta, vem, não vem. E isso vai gerando angústia dentro da criança. Então, a criança chora, a mãe está presente. Ou a mãe pode não estar presente. A criança está com fome, a mãe dá o seio. Ou a mãe não dá o seio. Então, ele vai criando aquilo que Melanie Klein vai chamando de objetos dentro dele. Objetos ruins, objetos bons. E todos esses objetos vêm na mesma pessoa que a mãe. Que, ao mesmo tempo, essa mãe que não dá, agora, é a mãe que daqui a pouco vai estar e vai dar. Então, ele tem uma angústia de um objeto que, estando ausente, também está presente. Então, você tem a ambivalência disso, né? Estando ausente, também está presente. E aí, o que ele faz? Essa criança tem que lidar com essa impotência. Então, lidando com a impotência dela, em relação à mãe, se recusa a comer. Então, recusando a comer, de alguma forma, ele manipula a mãe. Ah, é verdade, né? É verdade. Se tem um fator, assim, que mexe muito com a mamãe, é quando o bebê não quer comer. E é importante salientar isso, Celeste, porque é daí que vai surgir o que a gente vai chamar dessa dificuldade alimentar, que é a neuroxia alimentar. Então, a criança vai ficar anorexa, vai resistir. Isso se dá no RN, no recém-nascido. Isso se dá também, e aí a Ana pode explicar melhor, que é a questão dos seis meses, quando começa a ser introduzido a papinha, os outros alimentos. Então, nesse período de seis meses, tudo aquilo que aconteceu quando ele era recém-nascido, vai voltar novamente. Ele, de novo, vai rejeitar a alimentação, de novo ele vai rejeitar tudo isso. Aí você tem dois detalhes, que o problema não é a fobia, o problema não é o medo. O medo todos temos. O problema é a fixação do medo, quando esse medo fixa. E quando é que esse medo se fixa na criança? Quando a mãe, tentando suprir essa carência do filho, se torna excessivamente presente. E aí é o que Nicotti vai chamar de a mãe ruim. Então, o que é a mãe ruim? É, o Nicotti vai dizer da mãe boa e a mãe ruim. O que é a mãe boa? A mãe boa é aquela que, quando a criança começa a dar seus primeiros passinhos, permite que a criança também tenha os seus tombinhos. Porque no tombinho que ela dá, ela levanta de novo e começa a caminhar. E nessa questão da mãe estar presente, mas não interfere, a mãe está passando a mensagem, você pode cair que eu estou aqui do teu lado. Como que as mamães lidam com isso? Você que acompanha, né? Mães, especialmente mães de primeira viagem. De segunda viagem, acho que na terceira a gente já começa a relaxar um pouco, né? Na terceira? Mas é muito difícil isso, porque realmente a intenção e a reação, a intuição da mãe é essa de proteção, né? De dar comida. E às vezes tem isso, o bebê ele não mama, mas ele não mama direito, né? E toda hora ele quer o peito e toda hora ele quer e você vai lá e dá. Qual é a recomendação? Como é que a gente pode lidar com isso, doutora? Em relação ao seio materno, a gente fala, sempre aconselha que é livre demanda. Então, realmente a mãe fica ali em função do bebê. Não tem hora marcada, não é botar o reloginho de duas em duas horas, vou amamentar. É a majestade. E é um aprendizado com o passar do tempo. Realmente a criança vai fixar mais os horários, mas no início é livre demanda, né? E o que eu acredito, que as mães têm que ter calma em todos os momentos, até depois dos dois anos de vida, que é a fase onde a neofobia alimentar é muito mais intensa, porque é a fase que a criança tem mais autonomia e aí ela passa realmente a rejeitar alguns alimentos e principalmente os alimentos saudáveis. Os pais precisam ter leveza, calma para enfrentar esse momento, não se desesperar, porque a criança observa o desespero dos pais e ela passa a usar a comida como uma forma de manipulação, realmente. Então, é ter calma, paciência, insistência, mas nunca ter um comportamento agressivo, não tornar a refeição um momento de briga, de conflito, um momento de chantagem, que a gente vê muitas vezes os pais usam a comida como uma moeda de troca. Então, come o prato todo que eu vou te dar o doce depois. E aí a gente cria uma relação da criança com a comida nada saudável, desde o início, né? É, talvez, essa questão que muitas vezes a gente vê em pessoas adultas e até mais, não necessariamente apenas nas obesas, mas a gente vê no adulto muitas vezes essa questão de dizer assim, ah, não, eu vou comer isso, esse doce, eu mereço, né? Como um fator de recompensa, não, é, ah, caramba, a vida já é muito difícil, eu mereço. E aí você vai, come, come a pizza, come isso, come aquilo, come o doce. É um fator de recompensa? Talvez uma origem nessa? É, o nome disso é gratificação, né? Então, assim, o sujeito, ele não come, a criança não come pelo prazer do alimento. Ela come, ela não estabelece um vínculo com o alimento, ela estabelece um vínculo com a gratificação. Então, assim, come isso que eu te dou aquilo. Então, isso é qualquer coisa. Então, ela vai para a gratificação. Essa criança, quando cresce e torna adulto, vai ter o mesmo, a mesma descrição de gratificação. Então, se eu estou bem, eu mereço comer um chocolate. Se eu estou mal, eu também vou pegar um chocolate. Só que esse estou mal e vou, e aí você vai ver as compulsões, normalmente pessoas que estão passando problemas, um desemprego, relação, elas caem dentro da alimentação. Mas você vai observar que não é uma alimentação no sentido do prazer, mas é uma alimentação no sentido de desprazer. Eu preciso destruir alguma coisa. Aí é aquela fala que você disse que é muito freudiana. Eu estou numa relação ruim, onde eu não consigo me separar dessa relação ruim. O que é o que eu faço? Eu preciso destruir alguma coisa. Como eu não consigo destruir a minha relação, eu vou destruir a comida. Aí o sujeito pega aquilo, mastiga, tritura. Eu tinha uma fala de uma paciente que ela dizia assim, eu preciso ouvir o creque-creque da pipoca. É freudiano demais. É freudiano demais. Mas tem seu fundo de verdade, tem a parcela de realidade nisso. O impacto de um bebê que ele não se alimenta do leite materno, esse leite que a gente diz até hoje, tem pessoas, há pouco tempo eu ouvi, até já comentei isso aqui, que estão recomendando o leite materno para idosos, no sentido de uma, não apenas de rejuvenescimento, mas de recuperação de saúde mesmo. Quais são os impactos? Porque não é só para o bebê, é para a vida toda, como é que é? O que acontece? O leite materno, ele deveria ser, o ideal, que ele seja exclusivo até os seis meses. Porque ele é rico. Ele é rico nos nutrientes que aquele bebê precisa para desenvolver aquela fase da vida dele. E a não oferta desse leite pode desencadear vários problemas, como a anorexia, desnutrição, por conta de não oferecer todos os nutrientes que ele precisa, até deficiência de alguns nutrientes mesmo, que servem para o desenvolvimento do bebê. E se já começando esse aleitamento da forma incorreta, e aí depois passando para, se o bebê se alimenta mal, e aí começa a alimentação complementar de uma forma precoce, e também de uma forma errada, isso vai desencadear vários problemas no bebê. Já tem alguns estudos que provam que o aleitamento materno, ele pode até privar os bebês de desenvolver algumas alergias alimentares, e até ajuda no desenvolvimento do intestino do bebê, no amadurecimento desse intestino, para poder receber mais tarde novos alimentos. Quando logo cedinho, até antes, logo que o bebê nasce, ou antes dos seis meses, você já não dá o leite materno, você substitui esse alimento, isso deixa, de fato, a criança um pouco desprotegida, ou pelos alimentos externos, né? A gente consegue compensar toda essa questão? Não, na verdade, o leite materno tem fatores de proteção imunológicas, né? Então, quando o bebê não ingere o leite materno, ingere uma forma, por melhores que sejam as fórmulas, atualmente eles têm tentado fazer fórmulas bem semelhantes ao leite materno, mas elas não têm os fatores de imunidade, né? Que criam a defesa do bebê, criam anticorpos, além disso, o leite materno tem vários fatores, como a Ana já falou, que geram crescimento do intestino, que são fatores de proteção para o intestino contra vírus, bactérias, protozoários, e aí, quando a criança é privada desse leite materno, ela tem uma maior tendência a fazer alergia alimentar, de fato, e por isso, talvez, a gente tenha visto um número crescente de alergias alimentares, e ela tem tendência a realmente ter uma desnutrição, hipovitaminoses, porque todos os nutrientes que são passados pelo leite materno, a fórmula não consegue suprir, tanto os fatores imunológicos, quanto as vitaminas, minerais, ferro, enfim. Muitas vezes, eu ainda vou falar do bebê, antes da gente passar dos seis meses, né? Entrar já na outra alimentação e falar do brócolis aqui, né? Mas, muitas vezes, o bebê, ele não pega o peito, ele mama um pouquinho e larga. O ambiente onde esse bebê está sendo amamentado, isso pode influenciar? Uma mamãe que alimente seu filho, às vezes, vendo televisão, ou num ambiente onde tenha muito barulho, alguma questão assim, isso pode dispersar, distrair o bebê e fazer com que ele venha a recusar esse leite. Isso passa pela história da neofobia ou não? Isso é outra história. Como é que é? Eu acredito, assim, os estudos mostram, né? Que quando a gente tem... Isso no nosso dia a dia, como adultos, né? O momento da refeição, ele tem que ser um momento de prazer, um momento de calma. E aí, quando a mãe realmente amamenta o bebê em condições inadequadas, num lugar com barulho ou com outras pessoas interferindo e não deixa aquele momento ser só dela e do bebê ou até do pai, ele presente dos outros irmãos que podem participar desse momento, mas quando ela está envolvida em outras atividades, não está prestando atenção se o bebê realmente está amamando corretamente, não troca o olhar com o bebê, com certeza toda a amamentação é prejudicada e o bebê muitas vezes chora mais, fica mais irritado, mama menos, acontece assim. O ambiente tem total influência. Você tem um estudo bacana de Melanie Klein junto com Lacan em cima disso. Eles se ateram a uma situação. Por que que chega o momento que o bebê, ele vai no braço de todo mundo e chega o momento que ele rejeita? Então, ele fala sobre a questão dos rostos. Ela disse assim, olhar para esse bebê. E aí, tanto Lacan quanto Melanie Klein perceberam que em algumas fases existe o esquecimento do bebê em relação ao rosto dos pais. Daí a rejeição, muitas vezes, em relação ao próprio pai e própria mãe. E aí você precisa da fala, você precisa do cheiro, você precisa de várias outras coisas para poder estimular nessa criança esse desejo, esse prazer. Então, assim, você falou sobre o momento que é o aleitamento. Então, assim, é preciso deixar bem claro que não é só alimentação. Não é só dar comida para a criança. Mas tem que ser um momento ali onde tem amor, onde tem atenção, onde tem acalento. E o mais importante, Celeste, essa fase passa tão rápido. É verdade, é verdade. Tão rápido. Quer dizer, é puramente alimentação, só que não é só alimentação física, né? Exatamente. Orgânica, é alimentação espiritual, emocional. No momento do aleitamento, tem todo um outro conjunto, né? Que também está aí influenciando, influindo diretamente para o desenvolvimento desse bebê, né? Para que ele possa crescer saudável em todas as dimensões. Para que ele possa ser, né? Vir como um ser integral e ter o seu desenvolvimento efetivamente assegurado. Eu, de novo, já preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e queria voltar. E entender algumas coisas com vocês, né? Primeiro, quando o bebê já está maiorzinho e ele continua, ou ele rejeita alimento. Ele pode mamar muito bem e depois rejeitar alimento? Isso é possível? A outra coisa, o bebê, ele leva um tempo para se acostumar ao paladar? Quando a criança, às vezes, não gosta de um alimento, a gente deve desistir? Ou a gente deve insistir? Insistir é maltratar a criança? Ou é, na verdade, fazê-la começar a gostar desse alimento? Eu queria ouvir isso de vocês. Mas vamos para o intervalo. Hoje é aqui falando sobre neofobia infantil. Você já tinha ouvido falar sobre essa questão? Pois é, né? Às vezes fica difícil a gente imaginar que se possa ter uma relação de amor e ódio e que essa relação, ela possa se efetivar através da alimentação. Mas isso acontece, né? Isso acontece e pode, muitas vezes, vir a impactar no desenvolvimento da criança. Pode impactar na questão da obesidade da criança? Sim, com certeza. Muitos pais desconhecem esse tema de neofobia infantil ou não relacionam o comportamento do seu filho com a neofobia. Como eu já falei anteriormente, na maioria das vezes, na nossa prática, no consultório, a gente vê muitos pais que conseguiram, mães conseguiram amamentar, o bebê comeu bem até um ano de vida e quando chega, de repente, com dois anos de idade, ele passa a negar, a rejeitar diversos alimentos e os pais ficam sem entender por quê, porque era aquele bebê que comia todas as papinhas e agora não pode ver nenhum alimento verde, né? Como eu falei, é a fase da autonomia, é a fase que a criança já está andando, ela quer mais brincar do que olhar o pratinho, do que ter aquele momento da refeição. Então, muitos cientistas, muitos estudos comprovam que realmente a neofobia é mais prevalente nessa fase, entre dois, três anos, por esse motivo. E afeta, com certeza, porque é uma fase desafiadora para os pais, eles precisam ter persistência, eles precisam voltar a oferecer aquele alimento saudável por diversas vezes. Estudos comprovam que a criança só passa a aceitar e a ter prazer em comer aquele alimento quando ela é exposta a ele, em média, por 12 a 15 vezes. Então, se você desistir na primeira, realmente você não vai dar chance do seu filho se familiarizar com aquele alimento. E os pais, na verdade, a criança nessa fase fecha o leque alimentar, ela fecha aquela variedade de alimentos que ela aceitava, ela deixa de aceitar. E a gente vê os pais, na maioria das vezes, fechando o leque junto com a criança. Ou seja, meu filho, isso é muito comum no consultório, doutora, mas meu filho só aceita o macarrão, só aceita o macarrão com ovo, o macarrão com a carne, o macarrão com frango. Então, pra não deixar ele sem comida, eu dou o macarrão todo dia. E aí, é nesse ponto que os pais pecam, porque eles se esquecem de fazer a criança experimentar, que é a repetição, que é a insistência que vai fazer com que o seu filho volte a comer normalmente. E é uma fase difícil, desafiadora, mas que se a gente não tiver sabedoria pra passar por ela, tentativa, persistência, a gente realmente vai optar pelos alimentos mais práticos, pelos alimentos industrializados, pelos alimentos ricos em sal, açúcar, gordura, que são mais saborosos, estimulam, viciam o paladar da criança. E aí, no futuro, a gente vai ter uma criança com uma alimentação completamente desequilibrada, podendo caminhar pra obesidade, sim, Celeste. Ela colocou aí duas palavras que eu queria falar aqui, Celeste, que é a questão do difícil e desafiador. Por que que essa faixa de 2 ou 3 anos de idade, como você disse, a criança se dá conta disso? Por um detalhe, né, que Lacan vai apontar aqui, é a capacidade da linguagem. Então, a criança, a partir dos 2 anos de idade, está desenvolvendo um poder que ela nunca teve, mas observou que os adultos têm, que é a capacidade de falar, a capacidade de dar nome. E a capacidade de falar e a capacidade de dar nome dá um poder, então dá um sentido de onipotência que a criança nunca teve. Até então, ela era aquela que todos mandavam. Ela agora aprende a ter esse poder. Como ela não sabe lidar com o poder, é onde surge também a questão do narcisismo, né? Então, assim, existe realmente isso que você disse, um desafio. A criança desafia os pais. E esse desafio é interessante, porque se dá através da negação. Então, o pai diz, como ela diz, não. Pega isso aqui, não. Só que, olha que coisa interessante, o pai deixa de insistir, aí a televisão insiste. Come dananinho, 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 dananinho. Doze vezes. A criança vai querer o quê? E o mais importante, que aí é o que a Melanie Klein e a Ana Freud vão introduzir, que é a questão do lúdico. Você tocou no assunto que eu achei interessante, brócolis. E meu filho, por exemplo, gostava do brócolis, não por causa do brócolis em si, mas porque o Azaf, quando eu tinha em torno dos dois ou três anos, eu comprava aquela coleção dos vegetais para ele. E aí a musiquinha sempre cantava brócolis, hortelã, manjericão e tal. Então, o brincar, e aí você tem uns pratinhos em formato, você tem toda uma coisa que vai botar na criança que o brincar, o comer, é prazeroso. Então, a doutora falou uma coisa que é interessante. A criança quer brincar o tempo todo. Sim, porque o brincar, e é isso que a gente precisa passar, é brincar para a gente. Para eles, não. Para eles, é sério. E talvez aí a gente brinca só na história do aviãozinho, né? O aviãozinho, a brincadeirinha, distrai, abre a boquinha, pum! E a criança vai, talvez, tirando, a gente vai tirando o foco daquilo que é importante, da importância da alimentação. Como fazer com que essa criança, ela goste, ela descubra o prazer naqueles alimentos que para ela, muitas vezes, ela ainda não descobriu o sabor, ou ela simplesmente descobre que, quando ela diz não, ela começa a dominar o papai e a mamãe? Hoje, a gente percebe muito a questão de que a comida, a hora da refeição, é aquela hora chata, que ninguém quer, ninguém quer fazer refeição, é a hora que você tem que parar a sua brincadeira, exatamente para poder comer, para comer verde, para comer aquelas coisas que a criança não gosta. Então, eles já associam a hora da refeição como uma hora chata, porque vai ser aquela hora que a mãe vai estar obrigando a comer aqueles alimentos que ele não gosta, que ele não gosta nem de ver, nem de sentir o cheiro, muito menos o sabor, que ele nem quer testar aquele sabor porque ele sabe que ele não vai gostar, porque está atrapalhando a brincadeira dele. E o que acontece é a gente tentar fazer de uma forma lúdica, como o Jairo falou, é a hora da refeição. Ela pode também ser uma hora de brincar, fazer uma brincadeira, novas, cada vez mais brincadeiras novas. Eu acho até que o profissional nutricionista pode ajudar muito nisso. Tem uma questão na nutrição, que a gente trabalha a educação alimentar e nutricional. A gente vai ensinar os pais, ou até mesmo a criança, dependendo da faixa etária, como se alimentar da maneira adequada. E a gente ensina aqueles pais como é melhor a forma deles atingirem aquela criança. É claro, cada criança vai ser atingida de uma forma diferente. É exemplo de formas, né, pra gente? De formas de atingir a criança. Até mesmo, como o Jairo falou, como ele fez com o filho, já que existe tanto a televisão, a mídia, hoje em dia, por que não trazer esses personagens pra hora da refeição daquela criança? E várias outras. Existem livros hoje em dia que podem ajudar na parte de educação alimentar e nutricional aos pais, brincar mesmo de verdade. E até os brinquedos, os próprios brinquedos que comprar pra aquelas crianças, hoje em dia, a gente já vê vendendo frutas, legumes, de plástico, e trazer esses brinquedos pra criança, porque pode brincar com os super-heróis, com as princesas, mas também pode brincar com o alimento. Porque é isso que vai trazer a criança a conhecer mais aquilo dali, porque a alimentação faz parte, vai fazer parte da vida dela durante toda a vida. Tem uma coisa que a gente fala, e isso vale pra crianças e adultos, é que a gente come com os olhos, né? Um prato bonito, um prato bem arrumado, o prato atrativo, ele já te dá vontade de comer o que tá ali, né? Brincar com aquilo ali, desenhar alimentos. E o que é muito interessante é quando tá se introduzindo a alimentação complementar, não fazer tudo junto, batido no liquidificador, não é a melhor opção. A alimentação complementar, a criança tá passando por uma fase transitória da amamentação, que era um alimento 100% líquido, pra chegar à fase onde vai comer a refeição junto com toda a família, a mesma refeição de toda a família. Então, tem que ser amassado, com garfo, dividido, cada um com a sua cor, pra criança identificar as cores, visualizar aquilo dali, identificar os sabores, e saber o que realmente tá comendo. Não é cozinhar a beterraba no feijão, esconder, pra que a criança não veja. E, aliás, cozinhar a beterraba no feijão não é a melhor opção pra suprir o ferro, como a gente tinha falado da anemia. Eu gostaria de dizer que a gente precisa criar estratégias, né? Já que é um desafio, essa fase da neofobia alimentar, a gente precisa ter estratégias e não deixar a criança manipular. Aconselho sempre às mães dos meus pacientes, senta com a criança, a criança precisa sentar à mesa. Hoje em dia, a gente tem uma concorrência dos produtos eletrônicos, dos recursos eletrônicos. E, muitas das vezes, a gente coloca a criança sentadinha, em frente à televisão, ela não olha pro prato, ela não sabe o que ela está comendo, ela não está sentada à mesa com a família, ou seja, não está vendo a mãe servindo brócolis, colocando a salada no prato, não está vendo o que o pai come. E a criança, nem sempre você vai conseguir orientar uma criança só através da conversa. Ela segue muito mais os exemplos, né? Uma criança que vê briga o tempo todo em casa, ela vai ser uma criança que vai brigar na rua, geralmente. Então, se ela está vendo a família ali, tendo uma alimentação equilibrada, sentando à mesa, vendo que aquele momento de sentar à mesa é um momento de encontro, de prazer da família, ela vai passar a ter mais prazer e vai aprender melhor a comer. Além disso, eu sempre sugiro, façam jantares temáticos, tragam os brinquedos, os super-heróis, faz o jantar dos super-heróis, o jantar das bonecas. Isso cria na criança, nessa fase que ela precisa, uma expectativa. Então, pensa que o sentar à mesa, a alimentação, também pode ser uma brincadeira, um momento de prazer, né? E é importante isso, porque a gente está falando de uma fase, a gente está falando de uma fase, a gente não está falando para fazer isso a vida inteira, isso é uma fase. E esses objetos, eles são extremamente estudados, não é uma coisa solta, né? É verdade. É, por exemplo, o Nicote chamava esses objetos de objetos transicionais, então é um objeto que faz essa transição de uma fase para a outra. E é interessante que você vai observar, Celeste, que o neném, ele brincava com seus dedinhos, ele brincava com o pé dentro do bercinho, então ele vai substituir esse dedinho por um objeto. Então ele vai fazer essa transição. E quando ele faz essa transição para esse objeto, ele também vai fazer a transição não só dos termos que estão dentro. Então ele vai eleger um objeto, por exemplo, da qual ele vai transportar a raiva do pai, da mãe que não está presente, vai transportar para aquilo. Então ele vai eleger o objeto de fobia. Então que objeto de fobia é esse? Nessa criança é a comida. Porque a comida simboliza o que eu não conheço, simboliza o novo. Daí a fobia daquilo que é novo. Aí ele cresce mais um pouquinho, ele vai tirar a comida e vai eleger outro objeto. No passado era o cavalo. Pode tratar a criança de haver do cavalo. Então a criança vai elegendo objetos. Na medida em que a família está presente, senta junto, conversa junto, dialoga, brinca, coisa toda, ele não se fixa nesses objetos. E esse medo ele é, de alguma forma, liquefeito dentro dele. Agora, se isso não é trabalhado, aí você tem uma criança que vai crescer com o elemento fixo, que é a fobia dentro dele. E aí a gente está falando de que a importância da gente entender e perceber, ter essa compreensão clara de que é uma fase da vida. E é uma fase da vida que ela precisa ser passada, transitada, superada, como a gente queira colocar, de uma maneira prazerosa, de uma maneira agradável, de uma maneira aprendida, porque isso vai ser carregado para o resto da vida. A gente já terminou esse bloco, mas eu ainda queria fazer uma pergunta aqui dentro, que é o seguinte, toda criança, como adulto, ela tem o seu limite de saciedade, e muitas vezes a criança não quer mais comer e a mamãe ou a pessoa que dá alimento para essa criança, ela vai insistir para que a criança coma. Quais são os riscos da gente expandir ou forçar a criança no seu limite de saciedade? Eu acho que às vezes até existe a questão de insistir demais em certos alimentos ou até em excesso e a criança começar a criar um trauma daquilo dali. É até o feijão, tem que comer feijão sempre e insistir, até as mesmas quantidades. A criança começa a levar aquilo dali para uma forma que ela não quer mais. Não quer mais aquilo por conta de tanta insistência que teve e vai começar a criar um trauma. E sem contar que o excesso, dependendo do que está sendo oferecido em excesso, pode agravar em questões de saúde. A obesidade que a gente está vendo por aí, dependendo do que vai ser oferecido, pode causar tanto a obesidade quanto vários outros problemas de saúde. O interessante é que o excesso não é do objeto, o excesso aí é dos pais. São pais em excesso. Então, pais em excesso, para a gente fechar nessa fala, que é a mãe boa e a mãe ruim. O que é a mãe ruim? É aquela mãe em excesso, aquele pai em excesso. Então, o pai e a mãe em excesso vai fazer com que essa criança eleja um objeto e fique-se nele, tenha uma fixação. Então, o feijão que eu não gostar, eu não vou gostar a vida inteira. Eu vou ter o trauma. O trauma nada mais é do que a fixação da fobia. Eu costumo dizer que assim, não enche o prato do seu filho, porque quando você enche o prato, ele já vai olhar aquele prato com aflição. Eu tenho que comer o prato inteiro. E aí, a refeição já se torna um momento de aflição, perder o prazer. Coloca uma quantidade menor, claro, com alimentos variados. Se for necessário, ele vai repetir. Se ele quiser mais, ele vai pedir mais, né? Então, é muito importante a gente não forçar. eu desaconselho forçar, é proibido forçar alimento numa criança. Você pode fazer aquele alimento de uma outra forma ou substituir por um equivalente e daqui a pouco, mais tarde, você insiste novamente naquele alimento. É tudo com leveza, Celeste. Nada forçado. É, perfeito. É, insiste, insiste com leveza, né? Você volta àquele assunto e de repente, num outro momento, num outro contexto, ele já se familiarizou. Com outro tempero e aí tudo muda e a vida continua, né? Vamos lá pro nosso último intervalo e a gente volta já já pra comentários finais. Até a próxima. É isso aí, né? A gente aqui, mais uma vez, falando sobre a neofobia infantil, porque muitas vezes a gente fica tão angustiado, né? Que a criança não quer comer e a gente já percebeu que isso nem sempre é uma questão só da criança, é uma questão também da família, né? Não só da mãe, mas da família, do ambiente, etc. E que a gente precisa tratar disso de uma forma amorosa, né? De uma forma amorosa. Já está falando aqui, né? Como é que é, Jair? Insistir com leveza. Insistir com leveza. O amor é isso. O amor é isso, né? Insistir com leveza. E é mesmo, né? Porque a gente poder retomar questões da forma certa, sem violentar, com respeito, né? E também, a criança, em qualquer fase que ela esteja, ela precisa, de fato, ser respeitada. A gente fica menando aí para o final do programa. Como que a gente pode vencer essa e combater a neofobia infantil? No comentário final, e já fechamento de vocês, mensagem final para o nosso telespectador. Como é a sua doutora? Então, Celeste, eu sempre aconselho os pais que o que eu acredito é que eles cometem três grandes erros. Primeiro é se desesperar diante dessa situação da neofobia, diante dessa fase da neofobia alimentar. E aí, ficar refém da manipulação da criança. E eu aconselho, o meu grande conselho para eles é tenham calma. Isso é uma fase, como a gente já colocou aqui. A alimentação, ela é um processo, então, ela é feita de fases. E essa fase vai passar. A maioria das crianças, quando atingem seis anos de idade, sete anos, elas voltam a ter interesse pelo alimento, voltam a ter fome. E é a fase que vai iniciar mesmo em estirando o crescimento e elas precisam comer em grande quantidade. Então, elas vão voltar, a maioria delas vai voltar exatamente a ter o interesse pelo alimento. Além disso, não oferecer industrializados, produtos que já são muito processados de forma precoce e excessiva. como a gente sempre fala, as guloseimas, elas existem. A gente não pode encarar elas como algo terrível que a criança não vai ter contato nunca. Elas vão ter contato nas festinhas, nos momentos de lazer. Não tem jeito, faz parte da infância, mas elas não podem virar rotina. Elas não podem entrar dentro da nossa casa e serem prioritárias, e roubarem o lugar do alimento de verdade, da alimentação real. Esses são meus dois grandes conselhos para as famílias. Mas, Helena, dois bons conselhos, bons conselhos de verdade. Bom, eu acredito sempre em insistir na paciência e trazer a criança para entender que a alimentação faz parte da vida, que aquilo ali é importante, fazer a criança entender e ter paciência com ela, porque a paciência é fundamental para poder continuar insistindo e realmente, como a Camille falou, evitar os alimentos industrializados, porque isso vai fazer o paladar da criança mudar e ficar muito mais apurado para esses alimentos industrializados. Uma criança que vai beber suco industrializado, ela vai sentir graça nenhuma em uma fruta, porque o suco industrializado sempre vai ter mais suco. Você afeta o paladar da criança, não se modifica o paladar dessa criança. Exatamente. Então, priorize sempre a comida de verdade, o alimento de verdade menos industrializado e menos terrorismo nutricional. É isso, é isso. Manipulação e mutação. Eu fico feliz de estar aqui, tá, Celeste? Eu te agradeço. E o que eu quero falar é que é a fala do Freud, brincando se diz a verdade. Então, brinque com seus filhos. Passe a sua verdade, passe a verdade, a verdade que a alimentação não é só uma necessidade, mas faz parte da vida. Perfeito. A gente precisa dela, né? A gente precisa dela. e a gente está vendo hoje o mundo voltado para a questão da alimentação, de uma alimentação saudável, da importância de uma alimentação saudável. O melhor segredo, Celeste, para uma boa alimentação é a companhia. Verdade, verdade. Eu concordo plenamente. Nada mais gostoso do que a gente estar entre amigos, estar com a família e poder desfrutar de uma boa comidinha, né? Jogar conversa fora sempre com uma boa comidinha. Boa, não necessariamente só gostosa, mas também saudável. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês hoje, a oportunidade do papo aqui. Obrigada a você também que participou conosco. E a gente deixa aí o nosso recado e termina o programa com boa música. Rafael Aguiar, canta para a gente. Paz. 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 Que bom que você chegou Chorei quando você sorriu Presente que Deus desenhou E com suas mãos pintou Amigo tão pequeno assim Amor tão grande que não tem mais fim Mudou a minha forma de pensar E um novo caminhar Um amor tão puro e simples Difícil de explicar